Tudo bom, pessoal? Mais uma aula de notícias reais, aquelas aulas que a gente pega um texto, pega um, né, aquele texto pequenininho pra gente dar uma analisada e fazer aquele tipo de interpretação e compreensão do texto. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje, mais uma aula de linha de compreensão de texto, vamos pegar o texto agora, o texto que eu escolhi, um texto bem bacana, aqueles textos engraçados ou interessantes, ou que trazem algum tipo de vocabulário bacana pra gente. Vamos começar fazendo a leitura desse texto. Então, olha só. A driverless Nissan can park itself. An electric car able to park itself and come to the driver when called, has been unveiled at this week's Sea Attack 2012 show in Tokyo. Legal, pessoal. Fizemos uma primeira leitura. Vamos começar, então, aqui pela manchete. Começa com uma palavra meio estranha, mas meio familiar ao mesmo tempo. Driverless. Eu sei o que é driver. Driver é o cara que dirige, é o motorista. Agora, o que é esse less que aparece aqui? Ele dá uma ideia de sem, ou seja, driverless, sem motorista. O que é esse sem motorista? Esse Nissan sem motorista. Nissan é uma marca japonesa, né, de carros, eles fazem carros, então é uma marca japonesa que faz desse Nissan sem motorista. Bom, beleza. Can park itself. Galera, muita atenção. Muita atenção. Esse park não é um substantivo. Ele é um verbo. Olha só, a gente percebe pelo can aqui. Esse can de modal verb. Ou seja, aqui a gente não tem o substantivo park. A gente tem o verbo estacionar. Então, olha só. Um carro da Nissan sem motorista consegue estacionar e aqui a gente tem um pronomezinho reflexivo que dá a ideia de ir por ele mesmo. Ou seja, esse carro consegue estacionar sozinho, sem o motorista. Então, imagina que carro que é, pessoal. Imagina esse carro sem o motorista. Você sai do carro e ele se autoestaciona. É isso que está falando essa manchete. Vamos dar uma olhadinha agora no corpo desse texto. Um carro elétrico. Ele consegue, ou seja, um carro elétrico que consegue se estacionar, se estacionar e vir ao motorista. Olha o driver aqui. Não é driverless. Aqui é driver. E vira o motorista quando chamado. Parece piada, mas eles fizeram um trocadilho com o cachorrinho. O cachorrinho bem called. Ou seja, quando o carro é chamado, has been unveiled. Não sei o que é essa palavra. Não faço ideia. At this week, Ciatek 2002, show in Tóquio. Has been unveiled. Foi, sei lá, ovelhado? Não sei o que é. Nesta semana, nesta semana, Ciatek na feira. Imagino que seja uma feira de automóveis, Ciatek, no, em Tóquio. Ou seja, ele foi alguma coisa nesta semana, nesta feira, em 2012, em Tóquio. Bom, vamos pensar que tipo de palavra que eu posso colocar aqui. O que esse carro pode ter sido, o que pode ter sido feito com esse carro, pessoal? Pra gente pegar e entender esse unveiled. Ó, o carro, você chama, ele se estaciona sozinho e ele foi alguma coisa. Então, eu preciso de um verbo aqui. Que tipo de verbo eu posso colocar? Ele foi mostrado? Ele foi lançado? Ele foi alguma coisa nesse sentido? É a primeira vez que a Nissan mostra esse carro pro público. A gente pode usar, inclusive, aí, né, que foi lançado, foi a primeira vez que eles mostraram esse carro que consegue parar sozinho nessa feira de automóveis, Ciatek, essa semana, em Tóquio. Legal, pessoal. Não tinha ouvido falar desse carro. Estão falando de 2012. Até hoje não chegou aqui no Brasil. Mas talvez até 2032 chegue aí pra gente. Legal a gente ter visto. Vamos fechar essa aulinha agora. Galera, não se esqueça. Sempre fazer uma leitura. Sempre pega 15 minutinhos aí do seu dia. Leia alguma coisa interessante. Leia alguma coisa que você gosta. Não pare de ler. Procure sempre alguma coisa em inglês pra você fazer. E eu vou estar por aqui acompanhando vocês. Mas por hora, eu fico por aqui. Grande beijo. A gente se vê na próxima aula.